Mais um artista prata da casa, jornalista e também música, escritora, filho de músico, filho de artista aqui da terra, Sara Monteiro, que lança o seu livro, o segundo livro digital é Underground em Foco. Esse livro é o segundo lançamento do seu livro. Para falar um pouquinho antes do seu livro, vai falar um pouquinho quem é Sara Monteiro. Quem é Sara Monteiro? Ela também é blogueira, certo? Vai falar um pouco sobre o seu blog, sobre sua história, sua carreira, suas atividades aqui em Garenuns, tá certo? O funk motivou ela a fazer esse segundo livro e com esse título é Underground em Foco. Sara Monteiro, seja bem-vinda ao Jornal da Sede, primeira audição. Tudo bem? Olá, bom dia, bom dia. Tudo certinho. Primeiramente, muito obrigada pelo espaço, por poder falar um pouquinho do livro, por poder falar um pouquinho de mim. E assim, a gente divulgar e um segurando a mão do outro, a gente vai seguindo longe. E quando é para falar sobre cultura, sobre música, eu gosto bastante. Pode chegar mais perto do microfone. Eu gosto bastante, né? Assim, falando sobre mim, eu fiz, eu sou formada em jornalismo, trabalho também com fotografia há mais ou menos quase 10 anos. Fotografia de shows, de eventos, casamentos, batizados, ensaios, enfim. E, primeiramente, o jornalismo entrou para mim como um meio de querer comunicar, de informar as outras pessoas. E a música estava dentro da minha veia, né? Eu não podia sair. Você vem de família, de músicos? Meu pai colocava som, luz, iluminação, era dono do bar, vagão, pandora. O nome dele? Fala aí o nome dele para o pessoal relembrar dele. Arthur! Arthur! Beijo, pai, se você estiver me escutando. Sempre foi, sempre esteve nesse mercado, nesse meio. E eu fui conhecendo os perrengues, quando os artistas se apresentavam no bar, eu sempre conhecia as dificuldades. E isso me deu um interesse grande de poder escrever sobre o mercado da música, sobre música autoral, música independente. E incentivar mais ainda os artistas da terra. Esse é o primeiro, esse é o segundo livro, não é isso? O primeiro foi sobre o quê? O primeiro livro que você escreveu. Pronto. O primeiro foi feito também pelo Edital, Aldi Blank, intitulado Espetáculos em Cliques. Nele eu conto um pouquinho sobre minha vida. Fala um pouquinho da comunicação, fala um pouquinho do jornalismo, dos perrengues que é se trabalhar no jornalismo, dos perrengues que é se trabalhar com fotografia, e isso tudo ligado à música. Outra coisa, o primeiro livro também foi digital, foi digital, foi contemplado pela Lei Aldi Blank. Foi, exatamente, foi contemplado pela Edital, Aldi Blank. É digital e você pode encontrar também, tanto o primeiro quanto o segundo, no blog Palco Urbano. Onde, fala aí para o pessoal que está nos ouvindo agora, como pode ter acesso a esses dois exemplares, o primeiro e o segundo livro de autoria de Sara Monteiro, como acessar, como conseguir ter acesso a esses dois livros? Então, só é entrar no blog Palco Urbano, que é www.palcourbano.wordpress.com.br Mas assim, se quiser uma maneira mais fácil, só é entrar no Instagram do Palco Urbano, que é arroba palcourbano, e lá vai estar o link, tanto do primeiro livro, quanto do segundo livro. Sara, o que foi que te motivou a dar esse título, nesse segundo livro que você está lançando agora, de forma digital, que também foi contemplado pela Lei Aldi Blank? Quais foram os motivos que te levou a dar esse título? Fala aí o nome do título, o que foi que motivou, por que você quis fazer com esse título? Então, eu escolhi a palavra underground em foco, porque underground vem da cena alternativa, e foco é para focarmos na cena alternativa, os artistas da cena alternativa, os artistas independentes e autorais da cena alternativa. E falando um pouquinho sobre o livro, lá você vai encontrar histórias muito emocionantes de artistas e de eventos daqui de Garennes. Tenho certeza que ninguém vai se arrepender. Quais são esses artistas que você descreveu no seu segundo livro? Pode falar o nome deles aí. Vamos lá, o spoiler aqui eu vou... Então, primeiramente, já quero deixar meu agradecimento a todos que participaram, que participaram e que me ajudaram de alguma forma a escrever e pegar a história e contar a história dessas pessoas. Então, tem a história de Andréia Morim, que ela já foi para o Japão, mostrando a nossa cidade, contando a nossa história, cantando para todos. Tem Paulo Ferreira, tem Zé da Macuca, contando a sua vida e obra. Tem Marcilon, passando por ali, pela fotografia, pela bodega de Marcilon. Tem o Luau Quatro Estações, de Michael Jackson. E tem João Capão, exatamente. Tem a história de João Capão, que... Que também faz parte da história de Garennes, né? Exatamente. Então, eu quis sempre pegar pessoas importantes e que têm histórias fortes para dar força, né? Principalmente, vários artistas. Queria poder colocar mais e escrever mais sobre diversos artistas que temos aqui na Terra. Aqui em Garennes. Mas, infelizmente, não ia dar muito. Sara, a linha editorial, você falou também assim no blog, a linha editorial do blog Pauco Urbano, não é isso? Isso. A linha editorial dele é só sobre música, sobre a arte musical ou a arte de uma forma ampla? Não. Então, só sobre música, mercado fonográfico, artistas independentes, artistas autorais. Mas, eu não me limito somente a Garennes, ou ao Agreste, a Pernambuco. É de forma geral, é Brasil mesmo. É o blog Pauco Urbano. É. Isso, é bom falar sobre isso. É, exatamente. Mas, a questão, o foco que eu não tiro é que todos os lançamentos, todas as matérias, todas as entrevistas, tudo que eu coloco no blog tem que ser voltado à música e tem que ser um artista autoral independente. Eu gosto muito de selecionar muito as postagens que eu faço justamente para não sair um pouco da linha editorial e não bagunçar, né? Mas, sempre incentivando não só artistas da terra, mas como artistas nacionais também. Pela segunda vez, você foi contemplada pela Lei Aldi Blanc com o lançamento do seu livro Underground em Foco, onde fala, faz um release aí de vários artistas da musicalidade e personalidades artísticas da nossa cidade. Fala mais uma vez para os ouvintes como ter acesso a essas duas edições de livros, né? O primeiro, que falava sobre o quê? Sobre o primeiro, intitulado Espetáculos em Cliques, que fala mais ou menos sobre a jornada de uma jornalista e de uma fotógrafa no cenário musical, contando a história e as dificuldades de se trabalhar com comunicação e com fotografia. É desafiador, né? Muito demais. Só a gente sabe os perrengues que a gente passa. E outra coisa importante é você dar ênfase a esse lançamento agora do seu segundo livro, que é Underground em Foco, onde destaca aí artistas da musicalidade e personalidades artísticas da nossa região. Queria que você falasse para os ouvintes novamente como ter acesso a essas duas obras que foram escritas pela jornalista Sara Monteiro. Como ter acesso? Então, uma coisa que eu esqueci de frisar é que é gratuita. Então, vocês só irem ir lá no blog Palco Urbano, que é www.palcourbano.wordpress.com.br. De uma maneira mais fácil, eu indicaria entrar no Instagram do Palco Urbano, que é arroba palcourbano, e lá tem o link direcionando para o blog, para você baixar o seu livro, tanto da primeira edição quanto da segunda edição. Ok. Sara, mais alguma coisa? Eu quero agradecer a minha família pelo espaço. Tá bom, tá? Sucesso para você. Obrigada. Agradecer a todos que estão me escutando e que, por favor, não deixem de seguir nas nossas redes sociais. Fale em nome das suas redes sociais. A minha é arroba sarah.monteiro1 e do blog é arroba palcourbano e de fotografia, quem quiser me contatar. Você é fotógrafo também, né? Sou. Arroba sarahmonteirofotografia, lá tem todo o meu portfólio fotográfico. E agradecer novamente ao espaço aqui da Sete Colinas, agradecer a todos os colaboradores do livro que me ajudaram com suas histórias. E agradecer, claro, à Prefeitura, Prefeitura de Garanhões, Secretaria de Cultura, por ser aprovado, por ser aprovado, por aprovar nessa segunda edição. Ser contatente. Obrigada. No edital de Blank. Ok. Me chamou a atenção seus trabalhos fotográficos. Onde acessar? No seu Instagram? Então, no meu Instagram pessoal tem todas as informações, tanto de fotografia, quanto do blog, que é o arroba sarah.monteiro1. E sobre o livro também. É. Aí o do blog, do blog palcourbano, é arroba palcourbano. De fotografia, que tem todo o meu portfólio fotográfico, para quem quiser conhecer mais, é arroba sarah.monteirofotografia. Ok. Sara, grande abraço. Deus te abençoe imensamente. Trabalhar com cultura é desafiador, porque se faz primeiramente por amor. Porque ganhar dinheiro não ganha, não. Mas faz parte da vida do ser humano. Quem não tem cultura, usa. Não é verdade? É verdade, exatamente. Tem que ter cultura, tem que ter conhecimento, tem que ter... A cultura, ela faz parte da vida do ser humano. Mais uma vez, parabéns. Sucesso para você, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada mesmo a todos. E quem lê, por favor, me dá o feedback, me dizendo o que achou.